A chuva hoje vai ser de mohar até a... Tá vendo ali no morro ali, do Moraes ali do novo? Aham. Tá pertinho, hein? Tá. Ó, a chuva tá perto, mano. Que tipo de tomate é esse, Sal? Cerejinha. Cerejinha. Todo ano planta, Sal, 3, 4 vezes por ano, né? 3, 4 vezes por ano. Agora vai acabar um praia um lá e já tem outro, já começando a durar. Lá embaixo? É. E depois daqui a um dia planta de novo. Tá sempre firme, escarruzando, né? É. Deu pra colher bastante. Será que não? Não, você tá de molde, pô. Não, eu vou... Cadê o balde? Vou descer o balde. Não, vai de molde. De moto, não. Então, vamos. Ó, a chuva já tá ali. Uma colheita boa, né? Deixa eu ver o tanto aí. Deu meia caixa, quase. Meia caixa. E um balde. Deixa eu ver o que é, hein, mano? Peja aqui. Peja aqui, sobe na moto, põe na perna aqui, vai e desce. Eu vou descendo, então. Eu vou levar peso, vai, põe aí, põe na cara. Passado a mão, vai com o bar de vazio, cara. Vamos embora, vamos embora. Agora vem, hein, cara. Agora vem, hein. Mas não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo, não? Não. Vai sim. O Júnior tá vindo de moto, pô. Fala pra ele tirar o choque. Tira o choque lá, Júnior. Tira o choque. Tá lá no fundo, lá. Começou a chuva. A cerca de choque tá ligada. Tem que desligar, que não pode molhar. Aí já tem a medida certinha, Salomão? É, tamo medindo certo, porque... Um potinho... Fica tudo igualzinho. É. Isso aqui vai direto pro consumidor. Direto pro consumidor? É. Quantos pacotinhos, senhor? Uma caça deu vinte e quatro pacotes. Vinte e quatro pacotes? Já tem alguma coisa pra amanhã. Cem reais. Cem reais. Quatro reais o pacote. A chuva veio. Parou. Quando o céu... Escureceu tudo ali atrás. Pra lá clareou. Ficou faltando três saquinhos aqui do... Pra completar... A venda do Salomão. E eu subi aqui pra buscar. Vou colher aqui no balde rapidinho. Ele me falou que plantou aqui. Comprou uma bandeja com duzentas mudas. Pagou trinta e cinco reais nas duzentas mudas desse tomatinho cereja aqui. Ele tá colhendo já tem mais de um mês. Ele falou que o ciclo consegue colher aí uns dois meses. Pra começar a colher, depois que você plantou, ele demora aí uns sessenta dias, dois meses também. E passa dois meses colhendo. Aí eu peguei e fiz uma continha, né? Curiano. Falei assim, ó. Fazer a continha. Ele vende aquele saquinho lá... Por quatro reais. Então a gente fez uma média de uma colheita de cem reais a cada três dias. Então ele faz dez colheitas em um mês. Mil reais. Dois meses é o ciclo do tomatinho cereja. Dois mil reais. Ele gastou trinta e quatro reais e sessenta metros quadrados pra plantar. Trinta e quatro reais na muda. Sessenta metros quadrados pra plantar. Não regou. Não adubou. Ficou só por conta da chuva. Mas o que ele plantou lá embaixo pra mim, ele já falou que teve que molhar. Porque não tá chovendo aqui e tal. Mas esse daqui de cima, ele falou que não molhou. Então, vale a pena, hein? Sessenta metros quadrados, ó. Um pedacinho que ele plantou. Um. Dois. Sei lá. Três canteirinhos que deu aqui. Ele plantou meio na vala, tá vendo? Daqui até ali perto da bananeira. Apurou aí. Dois mil reais. Mil reais. Cada mês. Investiu trinta e quatro reais. Fez uma limpada. Enquanto ele tava pequeno. Depois não limpou mais. E realmente, porque ele é rama, né? Ele cresce por cima do terreno. Então, abafa o capim. Não deixa o capim crescer. Olha. Tá aí uma dica boa, hein? Tomatinho cereja. Vale a pena plantar. Valeu? Fica a dica pra vocês aí. Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agro Nosso. Tamo junto. Aqui no Paraná. Tchau. 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 Tchau.